Tem uma coisa dessas! Independiente Corinthians ao vivo, amanhã depois de Rocky Santeiro. Tem hábitos que a gente adquire e que se tornam parte da nossa vida. Nosso sabonete, nosso desodorante e Carefree. Carefree é o meu protetor diário de calcinhas. Com ele eu me sinto bem o dia todo. É como se eu estivesse sempre vestindo uma calcinha que acabei de tirar da gaveta. Carefree absorve umidade natural, é fininho e flexível. Eu já me habituei ao bem-estar de Carefree. Carefree, Carefree desodorante. A sua roupa mais íntima. Sai dessa! Saia de férias com uma váspia. Hum, fanei a váspia nesli? Hum, é um alimento gostoso, nutritivo. Ah, bicho! Você vai crescer forte, vai? Aham! Só sabe fazer hum? Aham! Pois é, é o melhor e mais forte que mingau. Aham! Se você troca a pulseira do seu relógio, você ainda não começou a trocar nada. Chegou o Tecnos Mariner Kit. Agora você troca tudo. Seus Mariner Kit, a prova d'água e ao Tecnos, o que já é uma garantia. A fase de composição da Cerveja Malte 90 é igual a de uma música. Tem que ter pesquisa, tem que ter natureza, tem que ter prazer. Cerveja Malte 90, o prazer de fazer bem feito. Hoje, uma tranquila viagem de pescaria acaba se transformando num terrível pesadelo. Chegaram aqui faz umas duas horas e assumiram o controle. Terce, não. Se não, não tem medo. Uma perigosa quadrilha, uma armadilha fatal para MacGyver. Rápido MacGyver, eles vêm aí. A última chama. Aventura inédita de profissão perigo. Hoje, depois de Roque Santeiro. Porque pinta de quente, pinta na tela da gente. Ele tá completamente louco. Ele tá enraquecendo, esse maluco é bem capaz de casar. Eu preciso fazer alguma coisa pra você dar tempo. A última chama. Profissão perigo. Hoje, depois de Roque Santeiro. As mudanças na polícia. Assume o novo secretário da segurança e o comandante da PM pede demissão. O racionamento de água pode acabar até o final do mês. Os candidatos à sucessão estadual intensificam a campanha e vão pras ruas. Veja daqui a pouco no SPTV 2ª edição. Na volta às aulas, o Jumbo Eletro dá uma lição de economia. Caderno Universitário. Abertura 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 Veja esta noite no Jornal Nacional, preso em São Paulo Pero Casero, acusado de matar três crianças que roubavam frutas. A seleção brasileira se apresenta agora à noite no Rio. Nossos repórteres documentam as dramáticas cenas de um incêndio no centro do Rio de Janeiro. Imagens de fogo, pânico e morte. Veja daqui a pouco no Jornal Nacional. Construção ou reforma, Uemura Home Center. O hipermercado da construção. Uemura, preços baixos, mais de 20 mil itens. Em São Bernardo, Campinas, Uemura Home Center. O fim da procura. A família, a família, o grande concurso dos cadernos Propasa. Para concorrer, faça uma frase em defesa da natureza. A natureza é uma beleza. Faça uma boa frase e mande para Propasa. E conheça os encantos de Itaparica. Os mistérios de Noronha. E as surpresas de Marajó. Dez dias para você e dois acompanhantes. Ficha de participação nos cadernos Propasa Universitário. Reuna sua turma e mande muitas frases. Por exemplo, a natureza é uma beleza. A rede estadual da economia informa as ofertas Tamacavi desta semana. Cozinha Itatiaia, quatro peças em aço, cinco de 500 mil sem juros. São 40 lojas Tamacavi vendendo móveis em cinco meses sem juros. Pra que isso? É pra ver quanto tempo você vai levar pra ficar grande. Todo mês a gente pesa e mede várias crianças como você. Se tiver alguma desnutrida, a gente consegue leite em pó, mistura pra sopa ou mingau. Aí elas vão crescendo e ficando fortes, que nem você. É bom que eu fique grande logo, porque baixinho assim fica difícil agradecer a consulta. Uma campanha Rede Globo. Apoio Milani, suco natural de frutas. O marido é sempre o último a saber. Elas sempre chegam antes na liquidação de verão da Casa das Cuecas. Aniversário Ultralar, uma festa de ofertas para você. Escreva-me em terceira, com as duas gafetas. Modelo clássico que combina com qualquer ambiente. Só 890 mil. Atenção, esta informação interessa a todos. Continua a quinzena da economia e no varejão das fábricas em Santo Amaro. Jogos de camas Santista, preços de custo e até abaixo do custo. Toares Santista, preços ao alcance de todos. Varejão das fábricas em Santo Amaro, Rua Barão do Prá, 68. O Beato disse que é o demônio disfarçado de Roque. Temos que achar o excomungado, o anticristo e acabar com ele. Agora, que melou tudo mesmo, eu vou dizer. O seu Duarte é o Roque, Luiz Roque Duarte. Pronto, acaba o mistério e seja tudo que Deus quiser. Na nossa, a Papa Órcia vai botar a boca... De forma que as casas e as vidas vão ser reconstruídas.